Eu lembro uma figura muito, quase que icônica também do PT aqui da região, era Ideli Salvat. Onde que está a Ideli Salvat? Eu não sei, nunca mais ouvi falar sobre ela. A Ideli está morando em Florianópolis, ela está aposentada. Ela era de Blumenau porque ela tinha uma presença forte aqui pelo PT na região. Talvez então por intermédio de vocês, né, que faziam a imagem dela aqui. Ideli foi senadora da República, né? Algumas vezes, pelo menos duas vezes. Não, um mandato. Não é só? O mandato de senador é oito anos, ela estava sempre trazendo recursos para a cidade. Então a presença dela era nessa questão de trazer os recursos do governo federal para a região. Mas Ideli, ela não é daqui, ela mora hoje em Florianópolis, sempre morou em Florianópolis, foi deputada estadual e foi senadora da República. Então Ideli... Ela não está mais ativa em cargo nenhum, eletivo? Não, não. E ela continua sendo do PT? Sim, sim. Ela está, ela mora em Florianópolis, está coordenando a campanha do nosso candidato de lá. Está aposentada, ela foi professora da rede estadual de ensino, mas a Ideli está... E outra coisa também que eu lembro que o Décio trouxe para a gente na época foi um fato curioso também, né? Assim como a senhora foi adotada pela professora Otília, né? Vocês também adotaram a filha do Lula. Como é que foi isso, de certa forma? Vocês cuidaram muito, né? A Lurian, ela veio morar aqui no sul do estado, aqui em Blumenau, durante um período. Um período ela morou na nossa casa. Depois ela trouxe a família, ela já tinha uma menina, né? A Maria Beatriz. Moraram um tempo com a gente. Depois ela veio para cá, o marido veio, ele trabalhando e ela trabalhando. Ela é jornalista, ela nunca trabalhou na prefeitura. Que fique bem claro isso. Porque tem boatos e narrativas que... Mas nunca foi funcionária da prefeitura. E ela era jornalista, então ela prestava serviço, escrevia para alguns meios de comunicação. Ela ficou quanto tempo morando com vocês? Ela ficou morando com a gente, eu acho que um ano, dois anos, não me lembro. Ah, perfeito. Porque depois ela foi para Florianópolis, morar em Florianópolis. Hoje ela mora lá? Hoje ela mora em Aracaju. Aracaju, lá. Aracaju, mora em Aracaju. Isso. Legal, eu lembro que ele trouxe isso e vocês criaram um carinho, né? Muito grande. E assim, tamanha a confiança do hoje nosso presidente da república de confiar a filha dele, né? Sim. Na época ele nem era presidente. Não, não. Ela veio para cá e... Mas ela morou durante um período com a gente, sim. Entendeu?